Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou ensinar como vocês podem liberar o modo de farm especial aqui na dungeon de Zulgurubi. Pra quem não sabe, no 10.0.7 a Blizzard introduziu nessa masmorra o modo de farmar coisas que não existem mais no jogo e que existiam antigamente nessa dungeon, como receitas e transmogs antigos. E tudo isso de um jeito bem simples que libera pra sua conta inteira e que permite que você farme com todos os seus outs. Então, bora pro vídeo! Bom galera, o único pré-requisito necessário pra liberar o que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo é estar no nível 70. Basta estar no nível 70 e vir aqui até Zulgurubi. Pra quem não sabe, Zulgurubi fica na Selva do Espinhaço, ó, bem neste ponto do mapa, nos reinos do leste. Você pode pegar o Zeppelin lá em Ogrimar e vir até esse ponto. Se você for da aliança é mais fácil, é só voar até aqui, ó, Selva do Espinhaço, Zulgurubi. Esta é a primeira parte. O segundo passo é você vir até o centro do mapa, ó, bem onde tá o último boss. Vir na parte de baixo aqui do local, ó, bem aqui, gente. Você vai pegar o primeiro item, que é a Joia Hakari Estilhaçada. Após pegar o item, basta matar dois chefes da masmorra. Qualquer um deles. Eu matei esses dois e o único motivo é para que a gente possa começar o combate com o último boss. Na luta, tudo que você vai fazer é dar um tapa no chefe. Feito isso, ele não vai morrer. A gente vai entrar nessa fase aqui, que é meio que uma fase dos espíritos. Nessa fase, gente, basta voltarmos para o mesmo local, ó. O mesmo local que a gente pegou o primeiro item. E pegar o segundo item, que vai se localizar aqui, ó. Eu fui pelo lado errado. Tá bem aqui, gente. Ó. Mesmo spot. Nós vamos ter a Joia Hakari fragmentada. Após obter os dois itens, você pode sair da masmorra ou matar o último chefe, se quiser. A gente vai clicar nesses itens, gente, e vai formar um terceiro item, que é esse aqui. E automaticamente, ele vai nos dar uma missão. Esse item que foi formado é a Joia Hakari restaurada. A missão vai falar aqui do objeto. E a gente vai aceitar. A princípio, não marca no mapa aonde devemos ir. Mas eu já tô no local que você deve vir, que é da Zara Loura, ó. A gente vai tá em Zul Dazar. Expansão do BFA. Bem aqui nesse pontinho, ó. Já vamos ter o NPC, no qual a gente vai entregar, ó. Essa quest. Automaticamente, você já vai ganhar uma conquista. Essa conquista é pra conta, como todas as conquistas. Então, a gente só precisa liberar isso que eu tô mostrando pra vocês, uma vez só. Após completar essa conquista, se você voltar a Zul Gurubi, dentro da dungeon, ó. Do lado da entrada, ele vai se encontrar aqui. Que é o carinha que nos deu a conquista lá, que a gente entregou a missão. Ele vai tá vendendo, gente, umas receitas que não existem mais no jogo. Quer dizer, que não existiam até o momento mais no jogo. Como, por exemplo, ó. Das homoplatas, alma negra. Quem tinha essa conquista na época, hoje, ainda faz as homoplatas. Mas quem não tem, não tinha mais como obter. E agora você vai ter como obter. Tanto essa receita, quanto outras receitas de coisas antigas, né. De itens antigos do jogo e aqui de Zul Gurubi. Também vai ter, ó, dois transmogs completos que você vai poder obter. E a moeda, gente, que vamos utilizar pra comprar tudo isso. É uma moeda que, a partir de agora, passa a ser dropada aqui nesse local. Então, após você habilitar aquela conquista, você pode vir aqui farmar essa moeda pra comprar as coisas com ele. E não só com o seu personagem principal. Você pode vir com seus outs aqui e fazer a mesma coisa. Porque você já habilitou pra sua conta esse modo de farm. Todos os chefes da masmorra vão passar a dropar essas moedas. E também alguns dos mobs aqui, os mobs que são trolls, também vão dropar algumas das moedas que a gente vai utilizar naquele NPC pra fazer essas compras. Além desses tokens que vão dropar dos chefes, você vai ter a chance de pegar alguns transmogs que não dropavam mais Zul Gurubi. Mas que, após você habilitar esse modo, vão passar a dropar. E lembrando, esses tokens aqui são linkados à conta da batonete. Então, embora a dungeon hoje só possa ser feita no heróico uma vez por dia, você pode farmar com todos os seus personagens. Você precisa de um nível 70 só pra habilitar esse modo. Após habilitar, você pode farmar com personagens de níveis menores. Eu tô no hype aqui, vou ver se eu trago meus outs pra farmar isso aqui. Gente, era isso. Fica a dica pra vocês. Espero que tenham curtido esse vídeo. Espero ter ajudado. Não esqueça de deixar seu comentário. E até o próximo. Tchau.